Vamos agora voltar à política porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou hoje que o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro para conceder o perdão a Daniel Silveira seja juntado aos autos da ação penal na qual o deputado foi sentenciado a oito anos e nove meses de prisão por atacar os ministros da corte, as instituições e também a democracia. No despacho, o ministro alerta que o decreto editado pelo chefe do executivo para perdoar Silveira não alcança a ineligibilidade ligada à condenação criminal do deputado conforme entendimento, segundo Moraes, pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre ainda intimou a defesa de Silveira se manifestar em quarenta e oito horas sobre esse perdão editado por Bolsonaro para beneficiar, portanto, o parlamentar e também acerca do descumprimento de medidas cautelares por parte dele. Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou o Supremo nesta segunda que a tornozeleira eletrônica do deputado está descarregada. Desde dezessete de abril, os advogados terão agora de prestar informações sobre a participação do réu, também um evento no Planalto e a concessão de entrevista em seu gabinete na Câmara e ainda, segundo Moraes, o descumprimento do monitoramento eletrônico em quinze dias deste mês. Após a manifestação da defesa, a Procuradoria-Geral da República terá quarenta e oito horas para se manifestar sobre esse assunto. Eu quero ouvir agora a Cristina Grêmio para falar sobre esse tema. Cristina, naturalmente, né, essa retomada, duas semanas aí com feriados lá em Brasília, o Congresso retomando, acompanhamos aí eventos com o presidente Bolsonaro. É o tema que domina a pauta política, jurídica e também esse cerco, né, a ação de Moraes. E a ministra Rosa Weber também deu dez dias agora para o presidente se explicar naquele questionamento que foi realizado pelos partidos de oposição. Cristina. É pior do que isso, né, a insegurança jurídica que foi criada no país, o estado de insegurança jurídica que foi criado no país por causa desses atuais ministros do STF, dessa composição do STF e de suas inúmeras e frequentes decisões inconstitucionais, ilegais, desde abertura de inquérito ilegal, desde acusado ou vítima, né, a pessoa que se diz vítima ser também o investigador, o julgador, coisas, umas aberrações jurídicas, coisas que jamais imaginamos para o nosso ordenamento jurídico sendo implantadas a partir da Corte Máxima, prisão de pessoas, perseguição, censura. Veja, no momento, nós temos asilados políticos, nós temos perseguidos políticos, nós temos presos políticos, nós temos ministro que age por sentimento de vingança e não pela Constituição ou pela investigação efetiva dos fatos. A gente está vendo isso claramente acontecer. Aí o presidente vem dar uma graça, né, que é o nome do benefício que foi dado, dá uma graça, dando perdão a esse condenado, né, que é um deputado federal, que não teve sua imunidade parlamentar respeitada, por sua vez também foi desrespeitado na própria Câmara, porque o Legislativo também vive reflexos dessa insegurança jurídica. Então, é uma baderna nos poderes da República e os ministros do STF seguem alimentando essa insegurança jurídica. A gente teve o caso do ministro Barroso no fim de semana num evento para uma universidade estrangeira de Berlim, na Alemanha, falando mal das Forças Armadas, que são chefiadas por quem? Pelo presidente da República, insinuando que as Forças Armadas estavam sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. Obviamente que Exército Marinha e Aeronáutica imediatamente pediram retratação. Então, é só acirramento o tempo todo dessa relação entre os poderes, entre as instituições, ataques antidemocráticos, para usar os nomes que eles gostam, proferidos por parte do próprio tribunal, de membros do próprio Tribunal Superior a outras instâncias, a outros poderes, a outras forças, como as Forças Armadas. É o tempo todo. Aí você mencionou, Marcelo, a questão dos 10 dias, né, que a ministra Rosa Weber deu para o presidente explicar por que que ele resolveu abrir mão de um artigo da Constituição e atuar como presidente da República, sendo presidente da República e tendo essa prerrogativa constitucional. Se ela tivesse lido o decreto em que ele concede a graça presidencial, que foi lido pelo presidente publicamente no mesmo dia em que ele assinou o decreto, que foi lido por nós, jornalistas, comentaristas, aí ao longo dos últimos dias, a exaustão, ela não teria dado 10 dias, ela já teria entendido do que se trata ali, quais são as justificativas do presidente e a aberração por conta dessa insegurança jurídica, já tem juiz de primeira instância, juiz substituto, no caso um do Rio de Janeiro, da Justiça Federal, concedendo muito menos que 10 dias, 72 horas para o presidente explicar seu decreto. Olha o nível a que chegamos. Daqui a pouco vai ter juiz de comarca de interior querendo também cantar de galo para cima do presidente da República. Por quê? Porque a Corte Superior está nessa baderna. Era o momento de arrefecer os ânimos, repensar até porque, vamos lembrar, e é muito importante, esses mesmos ministros que hoje compõem a nossa Corte Suprema, anos atrás, analisando outras ações, impetradas por outros partidos políticos, questionando outro decreto presidencial de outro presidente, que também concedia perdão a crimes cometidos por outras pessoas, outros parlamentares, inclusive, porque na época eram os crimes do Mensalão, esses mesmos juízes disseram que o indulto está correto, que o presidente da República tem essa prerrogativa, que a Constituição escreveu de forma bastante clara e que não cabe recurso. Então, na minha opinião, agora, nem Rosa Weber, nem Juiz Substituto, nem ninguém tinha que estar acatando esse monte de ações desses deputados e senadores que vivem fazendo esperneio por aí e criticando tudo que é decidido no âmbito do Legislativo ou do Executivo, correndo para as barras da saia do Judiciário para pedir para tudo ser decidido no Judiciário. Tinha que dizer para esses deputados, não, aqui não cabe ação, encerra-se e nem leva-se adiante essa discussão.